Família denuncia a empresa que estaria oferecendo venda casada, estágio de graça com venda de curso. A reportagem é de Rafa Kadek. Uma proposta de estágio daquelas bem tentadoras. A maioria que nós temos está aí de jovem aprendiz e de auxiliar administrativo. O salário é de 590, mais vale transporte e alimentação. O filho dessa senhora, que prefere não mostrar o rosto, foi selecionado para participar de uma das vagas. Mas nada nunca andou para frente. A mãe fala que infelizmente nada aconteceu e eles ficaram no prejuízo. Eu fui enganada, eu fiquei achando que o meu filho ia conseguir um estágio para pagar a faculdade e na hora não foi nada disso. E agora eles estão querendo que eu pague o curso, que eu achei que ia ser por conta deles lá, né? E eles falaram que se eu não pagar, meu nome vai sujar o meu nome, meu nome vai para o SPC. A moça falou para mim, se você não pagar, você não vai para o SPC. É só isso, a minha maior frustração é essa. Ela mostrou o contrato firmado com a empresa IPB Estágios e disse que após os primeiros dias de curso, o filho dela, de 17 anos, não foi chamado para nenhum estágio. O tempo passou, alguns meses também, e nenhum sinal daquela vaga ofertada por telefone ainda em janeiro. A mulher então resolveu procurar a vendedora, que negociou na época os cursos, e também a possibilidade de um estágio para o filho. Telefone, a mulher respondeu as mensagens, dizendo que tudo era uma mentira e que eles prometiam estágio para vender os cursos. Eles agem de má fé com as pessoas, falam assim, eu vou explicar para você aqui rapidinho o que tem no contrato, que eu vou atender mais mães que estão ali na fila e a gente assina, assim, a gente é um mestre, a gente acha que ali eles estão sendo honestos com a gente. Foi o que eu fiz. A mãe do adolescente procurou a delegacia para registrar um boletim de ocorrência. Aproveitamos também para conversar com um advogado especialista em direito do consumidor. Será que isso é crime? É algo que configura algum tipo de estelionato? Ele acredita que possa ser uma situação de venda casada. Pelo que a gente tem aqui a princípio, foi fornecida uma vaga de estágio condicionada a um curso. E essa vaga de estágio, ela não existiu. Digamos que seja por uma área específica, enfim, não existiu. Todavia, a contrapartida seria faça o curso, receba o estágio, o estágio não vem e continue o curso. E daí, em frente, você vai arcando com aquele valor mensal, sem ter visão de quando esse estágio vai ser fornecido ou não. É, de fato, vedado pelo Código de Defesa do Consumidor, é visto como uma venda casada. A proprietária do IPB Estágios nos atendeu e explicou como funciona todo o processo seletivo. Ela afirma que não há venda casada e que tudo que foi acordado no contrato foi esclarecido e cumprido. Quando a gente marca a entrevista, a gente mostra os pré-requisitos que a empresa está pedindo e dá a opção para ela. Olha, a gente encaminha o currículo sem a qualificação, dá o prazo de 30 dias, mas não tem nenhuma garantia que as empresas vão chamar, né? Porque a gente conhece o pré-requisito que as empresas pedem. Ou a gente dá a opção do jovem fazer o curso. Depois de 30 dias que o jovem estiver na unidade fazendo o curso, a gente passa uma avaliação para o jovem, ele tirando a média 7, a gente é obrigada a estar fazendo a contratação desse jovem. E tudo isso está presente no contrato dela quando ela veio fazer a contratação do curso. Sobre a vendedora, e dito que era uma mentira, a proprietária disse que essa mulher deixou a empresa após apenas dois dias de trabalho. Eu não sei de onde ela tirou essa informação, eu tenho como provar que ela só ficou dois dias dentro da empresa, ela foi demitida e eu vou abrir um boletim de ocorrência e pedir para que ela prove que isso é golpe. Porque eu tenho aqui todos os contratos comprovando as parcerias que a gente tem na empresa, a gente tem como comprovar todos os jovens que já estão inseridos no mercado de trabalho através da gente, a gente tem como provar tudo. Então se ela está falando isso, ela vai ter que provar também. Bom, vocês viram aí, né? A Débora, que é a proprietária do IPB, conversou com a gente gentilmente, explicou como é que funciona esse curso e garantiu que não existe esse esquema de venda casada. Aqui, eles fazem esse processo de contato com as empresas que estão interessadas em estagiários e ajudam, fazem o meio de campo, auxiliam no encaminhamento de jovens aqui no DF. Ela disse ainda que no caso dessa mãe e do filho dela, o contrato foi assinado, foi tudo explicado para a família e que o curso que o jovem estava fazendo aqui era apenas um curso de informática, que faz com que o currículo dele fique ainda melhor. Eles ofereceram uma coisa e estão querendo outra coisa. E eu não tenho nem condições mesmo, eu não tenho, porque ele está na faculdade, eu estou pagando. Ele ganhou uma bolsa, mas não foi integral e eu estou pagando, esperando ele arrumar um estágio para ele mesmo conseguir pagar o salário dele. Eu só estou ajudando ele, mas ele precisa de um estágio. E a moça disse que não tem estágio não, que ele tem que correr atrás. Está aí, essa reportagem mostrando todos os lados dessa situação criada por essa empresa oferecendo vaga de estágio. Olha só, gente, primeira coisa, rapidamente, toda vez que você for assinar um contrato, seja qual for, leia o contrato com muita atenção, até aquelas letrinhas miúdas. Ai, dá uma preguiça, esquece a preguiça. Se você não quer ler, entrega para um advogado, vai ler para você e vai te dizer, olha, é fria, não é fria, pode assinar, não tem problema nenhum. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, e a reportagem mostra isso, se você tem alguma dúvida, se você se sente injustiçado, se você acha que o contrato não foi bem feito, faça uma ocorrência policial. Faça uma ocorrência policial, a polícia civil vai investigar. Se não houver problema nenhum, tudo vai ficar bem. Se tiver problema, tem que se acertar com a justiça. Simples assim.